Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TJ Regional. E olha só o que nós destacamos para vocês. Moradores da Bom Jesus reclamam acúmulo de entulho. Barracos são destruídos no acampamento Castanheira, em Pacajá. Pescadores e atravessadores precisam realizar recadastramento. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. As celebrações dos 37 anos do aniversário do Cinefoto Vaz estão chegando ao fim, mas ainda tem muito para se comemorar. Na última terça-feira, a Blitz Cinefoto Vaz levou a festa pelas ruas da cidade de Turuí, comemorando os 37 anos da loja até chegar nos bairros Colorado e Santa Isabel. Maria Benedita Franco foi a primeira a ser visitada e presenteada pela Blitz. Foi muito bem-vindo, agradeço primeiramente a Deus e depois ao Cinefoto Vaz, que é a loja com maior facilidade para comprar e mais barata da cidade, porque eu rodo Tucuruí todo, eu sempre rodo antes de comprar. E sempre termino lá no Cinefoto Vaz. Logo depois, foi a vez da cliente Maria das Graças, que também ganhou presentes, bolo e todo o carinho da família Cinefoto Vaz. Eu fico muito feliz nessa cidade, por esse sucesso do Seu Divino, e também eu fico muito feliz porque o Seu Divino é uma pessoa muito boa, uma pessoa do coração humilde. E o que me chama a atenção não é tanto esse presente como eu ver ele ajudar o próximo ali, porque sempre quando eu passo ali de frente à loja, que eu trabalho também no comércio, eu vejo ali aquelas pessoas que ele ajuda ali, fica na fila esperando as suas doações. Então isso me chama muita atenção, porque é dano que se recebe. Quem sempre estende a mão para o seu próximo, sempre recebe bênção. E muito obrigada, agradeço a todos vocês. Lembrando que falta apenas uma Blitz e Nifoto Vaz, 37 anos. Então, compre, sua hora pode ser agora. Barracos no acampamento Castanheira, no município de Pacajá, são destruídos e famílias sofrem ameaças e pedem providências às autoridades. As fotos mostram barracos e objetos destruídos. De acordo com informações da Frente Nacional de Luta, o acampamento fica na fazenda São Francisco, no município de Pacajá. E mesmo o proprietário, tendo ofertado a fazenda UINCRA e iniciado uma negociação com a Ouvidoria Agrária Nacional, teria enviado pistoleiros fortemente armados para destruir os barracos e também ameaçar as famílias acampadas. Por telefone, o coordenador regional da FNL deu detalhes do caso e ainda pede providências às autoridades. A gente já está há mais de um ano lá, quase dois anos no local, aguardando a vistoria, entendeu? Num ritmo lá, pacificamente, esperando que o INCRA tome a providência primeiro para a gente poder agir com alguma coisa. Mas, infelizmente, o proprietário tomou uma decisão diferente, né? E chegou, tocou fogo em todas as coisas lá do pessoal, na maioria dos do barraco. Queimou as coisas pessoais do pessoal lá, documento, alimentação, ele queimou tudo. Roupa do pessoal, deixaram o pessoal nu, até criança, foi queimado todas as coisas de todo mundo. E é o seguinte, e eles deixaram o recado que retornaria logo em seguida para queimar o restante do barraco. Sei lá, segundo alguns vizinhos lá, algumas pessoas que ouviram eles falar, falaram também que o matado é umas três pessoas que ficam lá, né? E agora, na sexta-feira, eles pegaram uma pessoa lá e judiaram dele, fizeram de refém, levaram em alguns barracos procurando essas pessoas que eles querem matar, entendeu? Dizem que levou ele como refém, agogado, espindurado pelo pescoço. Dizem que para levar até onde os caras estavam, para poder matar esses caras, entendeu? Então eu queria que, sei lá, as autoridades tomassem providência que a gente está se sentindo ameaçado lá, desde quando que a gente não está fazendo nada fora do que a lei pede para a gente esperar lá para poder agir, é o que a gente está fazendo enquanto ele está agindo de outra maneira. O porquê, eu não sei, porque ele próprio ofertou a área e o encracatou e está dependendo só de uma vistoria. Agora, por que ele tomou essa decisão, eu não sei. Eu acho que ele, antes de tomar essa decisão, ele poderia ter procurado alguém da coordenação da federação, da FNL, que é quem reivindica essa área, para poder tomar uma decisão precipitada, porque estava todo mundo controlado, pacificamente esperando, mas com uma dessas alguém se revolta e lá tem muita gente, né? Lá nós somos 200 pessoas lá, então fica até difícil para a gente controlar. Eu tenho medo que aconteça algo que não deve acontecer, que é uma das coisas que eu mais tento evitar, mas infelizmente eles estão provocando e eu queria que as autoridades tomassem uma providência nessa parte. A Deflorbil realiza cadastramento de pescadores e atravessadores do lago de Tucuruí. O objetivo principal do projeto é integrar o sistema de monitoramento e desembarque no lago de Tucuruí, que irá auxiliar em outros pontos importantes, inclusive econômicos. O cadastro de pescadores a gente está fazendo porque ele tem o objetivo de integrar o sistema de monitoramento do desembarque de pescado na região do lago de Tucuruí. É um projeto que faz parte do plano de ordenamento da atividade e ele vai auxiliar tanto nas atividades que vão dimensionar a quantidade de pescado, o quanto pode ser utilizado de uma forma sustentável, quanto para outras atividades como a econômica, para a gente atrair investimentos para a região, ter números de quanto a pesca representa na região em termos econômicos. O cadastramento dos pescadores e compradores do pescado em Tucuruí irão até o próximo dia 3 de fevereiro. Os interessados devem procurar a sede do Mosaico de Tucuruí na rua Groenlândia nº 1, na Vila Marabá. O cadastro começou aqui em Tucuruí, na segunda-feira, dia 22, e aqui em Tucuruí a gente vai ficar até o dia 3 de fevereiro. Depois ele segue para os outros municípios, para repartimento, na sequência para Goianésia, Jacundá, e Itupiranga e finaliza em Marabá, no dia 10 de março. O outro ponto bem interessante é que, através do projeto, será possível quantificar o quanto a pesca representa na economia local, além de saber quais espécies são comercializadas com maior frequência. O lago de Tucuruí está há muitos anos, assim como todo o estado do Pará, sem informações em termos de desembarque de pescado. Então a ideia é que a gente consiga quantificar de fato o quanto a pesca representa, o impacto que ela é na economia local, na economia regional, e a gente possa ter números verídicos de quanto de pescadores desembarca, quais são essas espécies, o que está acontecendo com essas espécies. A engenheira de pesca considera o número de pessoas que procuraram a sede um tanto razoável. A expectativa era de que mais pescadores e atravessadores estivessem vindo até a sede. A gente tem tido um número de pessoas procurando considerado razoável, a gente esperava até um pouquinho mais, mas assim, todo mundo que está vindo procurar para fazer o cadastramento está sendo atendido, ninguém saiu sem atendimento. A gente está funcionando de 8 horas da manhã até as 18, sem parada para o almoço, a gente está conseguindo atender. A gente tem um número ainda um pouco abaixo do que a gente esperava, mas a gente entende, porque é o início e tudo, mas a gente está aguardando, até o dia 3 de fevereiro a gente vai estar aqui, a gente vai trabalhar sábado até as 18 horas, para a gente poder cadastrar o maior número possível de pescadores. É importante também dizer que esse cadastro é exclusivo, principalmente agora, nesse primeiro momento, para os pescadores do lago, não necessariamente quem mora no lago. Os pescadores que têm o recurso do lago e desembarcam esse pescado em algum dos portos do lago. Aldo Moreira é um dos pescadores do lago de Tucuruí. Para ele, é importante que os envolvidos na extração e no transporte do pescado venham participar do cadastramento. Atualmente, como nós estamos vendo, tem muitos tipos de corrupção acontecendo no país. E aqui atualmente, no Pará, está essa enrolação do seguro-desemprego do pescador. E assim, minha opinião, quem é pescador não está recebendo o seu benefício direito. E quem não é, já está recebendo o benefício que o pescador tinha que estar atualmente, como é que se diz, na linha direito, certo. Marcos Vinícius é mais um ganhador do gameplay realizado na programação da Rádio Floresta, em parceria com a Loja Centro. Ele mora no bairro do Getate, Tucuruí, e recebeu o prêmio na manhã desta quarta-feira, na Loja Centro. Marcos, conta para a gente como é que foi sua participação aí no gameplay. Ah, eu estou muito feliz de ter participado pela primeira vez. Só tenho que agradecer meu amigo do bairro do Getate, que puder me ajudar. Quais são as novidades aqui da Loja Centro? É isso mesmo. A Loja Centro, a partir de segunda e terça-feira, no setor de calçados e confecções, no dia 5 e 6, estamos convidando você para participar da grande promoção, mega liquidação do setor de calçados e confecções. É o primeiro. Toda loja com desconto todo especial. Não perca tempo. Calçados, confecções, toda a nossa loja vai estar com a promoção, com mega liquidação. A primeira mega liquidação do ano vai ser aqui no setor de calçados e confecções da Loja Centro. É sempre um sucesso, é um grande sucesso. Convido a todos vocês para participar. Não perca tempo porque é só dois dias, somente segunda e terça-feira, dia 5 e 6. Venha participar da nossa grande promoção no setor de calçados e confecções. Moradores da Transbom Jesus pedem providências com relação ao aterro jogado em frente de suas casas. De acordo com moradores da rodovia Transbom Jesus, o problema com aterros em frente às residências é muito antigo. Ontem, após máquinas realizarem a terraplanagem, mais uma vez o aterro voltou a causar transtorno. Este morador, que reside no local há mais de três anos, relata como convive com o problema. Os responsáveis passam com a máquina e só fazem o anivelamento da Transbom Jesus e deixam o itúlio tanto do lado esquerdo como do lado direito. Fica até difícil de andar aqui, a lama é total. No inverno é uma tristeza, fora o fluxo de água que desce, que é enxurrada, que é muito grande. Já paguei para tirar os itúlios, como vocês podem ver, da porta da minha casa. Isso foi várias vezes, já aconteceu de outras empresas que fizeram isso e nada disso, sempre isso acontece. Segundo Jânio, durante os trabalhos na via, os moradores sempre procuram explicar a situação e pedir providências. Mas nem sempre eles são ouvidos. Conversei já com o pessoal, principalmente com os operadores das máquinas, e eles sempre falam, não, vai ser arrumado. E isso completamente está enganando a gente, porque na hora que anivela a rodovia, eles vão logo embora, tiram o maquinário e vão embora. Dona Raimunda Jansen vive sérios problemas relacionados à acessibilidade. E após a terraplanagem, ficou quase sem condições de sair de casa. Pior ainda, porque eu não posso nem sair de casa, porque eu já não andava nem falava, mas agora, graças a Deus, estou melhor. Isso foi um AVC, que eu sofri, mas agora, graças a Deus, estou melhor. Mas a maior dificuldade é agora, porque você vê, se eles vêm limpar a rua, eles jogam o lixo. Ontem eu mandei chamar eles para vir tirar o barro da minha porta, porque estava horrível. Não podia ninguém passar, então a gente passa uma dificuldade muito grande aqui. Nós não temos representante, tem um presidente de bairro, ele faz esse esconder aí da gente, para não falar com a gente. Outra reclamação dos moradores é sobre a falta de iluminação pública no local. Eles se queixam que o perigo à noite, por conta dos assaltos, é muito grande. Não tem, os portes estão, a maioria toda queimada. Então a gente queria que viesse ajeitar, porque a gente precisa que de noite a gente saia, a gente nem saia de casa com medo, porque estão tomando moto, celular, tudo aqui. Então a gente quer uma ajuda, quer que alguém faça alguma coisa por nós aqui. O que os moradores esperam a partir de agora é que a situação seja resolvida, e que sair de casa não seja mais uma dor de cabeça. Eu espero que eles consertem isso aqui, se eles querem anivelar, mas tiram os itulhos do lado das nossas casas, que está feio isso aí, está muito feio, muito itulho, e isso acumula até animais também, ratos, essas coisas. O secretário de obras, engenheiro Miguel Oliveira Rodrigues, informou que amanhã fará uma visita ao local para fazer uma avaliação sobre o caso e ver a melhor maneira de resolver a situação. Assim nós vamos ensinando mais esta edição do nosso PJ Regional, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir.